Eu sei, eu sei que pode ser até ridículo, mas a gente vive em um mundo onde a galera acredita no meme. Muitos estão acreditando pelo grande histórico de azar do Dante, de derrota do Dante, que o Dante de alguma forma é fraco. Então eu estou trazendo o Dante do Black Clover para o meu quadro, ele é fraco. Explicando já que eu acho que é o primeiro personagem do Black Clover que eu trago para o quadro, esse quadro a gente tenta analisar se um personagem merece esse hater aí, merece esse estigma de ser chamado de fraco pelo seu histórico de batalhas. Mas para a gente fazer essa comparação, essa análise, a gente presta de um referencial. Ele é fraco comparado a quem? Comparado a quem? Então aqui para o Dante, galera, até o meme do Pato, do Dante Pato, porque o Dante é freguês, porque o Dante apanha. Como assim? O líder dos inimigos apanhando. Eu acho isso uma ótima quebra de expectativas em Black Clover e eu acertei a teoria de que ele seria o único da tríade a falhar na sua missão de captura. Bom, mas vamos focar aqui no conceito. Qual vai ser o referencial que eu vou comparar o Dante para responder aí para os memistas, memiseiros, se o Dante era ou não fraco? Relembrando esse vídeo o grande potencial do Dante. Eu irei comparar o Dante a... Se ele é fraco comparado a todos os magos vivos da obra, ou seja, vou pegar o grau do poder do Dante e comparar a todo o padrão Black Clover vivo. E também irei fazer um duplo. Um ele é fraco aqui no final, se o Dante é fraco comparado aos outros membros da tríade negra. Será que os três da tríade sombria são realmente nivelados ou Dante é mais fraco do que os outros? Fique nesse vídeo até o final para ver todos os meus argumentos e entonações dos poderes de Dante e Zócrates. E logicamente você vai deixar esse like aí para me dar essa moral overbust, essa moral mágica. E vai abrir o seu grimório e registrar o feitiço do Escreva-se aqui para você não perder nenhuma notificação das bombas especiais que eu estou trazendo de Black Clover futuramente aqui no canal. Então vamos direto responder a pergunta que alguns até acreditam. Dante é fraco? Bom, vamos para a sua magia e alguns dos seus feitos. O personagem Dante participou da derrubada do antigo rei de Spade junto a seus irmãos e assumiram o poder do país. Nesse processo ele deve ter enfrentado muitos membros da guarda do rei, incluindo o próprio rei. Beleza? Alguns vão dizer que ele estava com o demônio e tal. Não importa. Aqui estamos analisando o personagem e como ele foi nos apresentado. Isso implica dizer todos os aspectos ligados aos personagens. Feitiço, Feitiço Duplo, Pacto, Incorporação Demoníaca, Tesouro Macho, qualquer coisa que o personagem tiver e ele usou na obra para entornar seu poder, é do fetil ser analisado como parte dele. Como parte do que é o personagem Dante. Então o Lucífero está incluso nas manifestações dos poderes do Dante. Lógico, dentro do que ele mostrou até agora. O Dante compõe a tríade negra, cujo um único membro pode invadir e desmoronar um país inteiro, na qual foi o Zenon invadindo o Diamond. Para vocês terem uma ideia comparável, o Zenon vs Diamond derrotou os melhores cavaleiros com certa facilidade. E o Zenon naquela hora estava testando o demônio. Ou seja, é muito provável que o Dante estaria com um grau acima desse. Dos três membros da tríade, o Dante tem um pacto com o demônio mais poderoso, o Lucífero, o atual rei do submundo. No mundo de Beraclova, embora a compatibilidade seja importante, a quantidade exacerbada de magia tem um grande efeito prático. Ou seja, quanto mais gigante a quantidade de mana do mago, pode tirar ele de enrascadas e até de alguns efeitos vantajosos de outros feitiços, como menos mana. Como foi o caso do Dante, que tem uma quantidade de mana tão gigantesca, tão gigantesca, de acordo com o Yami, beira o absurdo, beira o imensurável. E uma vez ele aumentando o percentual de poder demoníaco que estavam manifestando, sua quantidade de magia e pressão mágica foi forte o suficiente para acabar com o Rode, o gato que tem o poder de controlar o destino. Embora o contexto dessa interação ainda esteja dúbio, a mana da Vanessa também tinha diminuído ao longo da luta. Mas, de fato, a soberania da quantidade de mana pressionou o familiar da Vanessa. E mesmo se formos para a parte da compatibilidade mágica, são poucos, poucos os magos de Black Clover que consigam se dar bem contra as magias do Dante. A magia de gravidade e a magia corporal. Vou criar um parênteses aqui para desmistificar uma coisa, galera. Muitas pessoas chamam a magia do Dante de magia de carne e não é. É magia corporal. Por que, Tassiano? Não é a mesma coisa? Não, não é. Com a magia corporal, o Dante controla o corpo e tudo ligado ao corpo. Não só os fibroblastos. O Dante controla tudo. Osteoblastos, ou seja, ele controla os ossos, ele controla a pele, ele controla os tegumentos, anexos tegumentares, chifres, essas paradas. O Dante molda o corpo dele fino, grosso, ríspido. Ele tem o domínio do corpo. Cartilagem, tudo. Quando ele vai se mutar, tudo muta junto. Então não é só carne, é o corpo. Mas vamos em ordem. A primeira magia do Dante é a magia que ele usa do seu demônio, a magia de gravidade. Até mesmo as pessoas com o físico mais forte podem ser completamente paralisadas devido a uma pressão gravitacional. Uma vez o Dante invocando um campo gravitacional, a pessoa não se mexe. Vai ter que ficar lá, parado, esperando a Thor entrar. A tendência é as pessoas ficarem imobilizadas e levarem direto. Porém, algumas pessoas apresentaram vantagens contra isso. Mas essas vantagens são muito segulares. Se você pegar a grande amostragem de magos de Black Clover, eles não têm mecanismos de saírem do campo gravitacional do Dante. Ele lutou com pessoas que, coincidentemente, tinham recursos para sair. Que foi o Asta, com a Dante magia. Ele consegue cancelar, anular o campo gravitacional. O Yami, que com o Black Moon, conseguiu drenar, absorver através da escuridão, o campo gravitacional do Yami com o seu humano zona. E o Jack, cuja magia tinha se adaptado a ponto de fatiar o campo gravitacional do Dante. Mas esses elementos não são encontrados facilmente em magos. Então, três magias aqui, únicas de Black Clover. Atributos que nunca se repetiram desde o começo da obra. Dentro de seu ataque de gravidade, o Dante pode invocar singularidade. Ele faz um mini buraco negro que suga e destrói tudo ao seu redor. Ao se afastar do usuário, esse buraco negro fica maior e pode obliterar uma montanha em segundos. Além de distorcer o espaço e tempo, fazendo curvaturas nas trajetórias de ataques. Na saga contra o Yami, ele mostrou esse poder. Porém, o Dante estava focado em captura. Se o Dante não estiver focado em capturar sua vítima, quiser sumir com ela, ele pode abusar do poder da singularidade. E é muito difícil resistir a isso. Na verdade, o combo completo é absurdo. Ele paralisei com gravidade, fique assistindo. A singularidade lhe dá um sumiço. Pesou gravidade, singularidade, acabou luta. Acabou. O problema de como o Dante administra suas habilidades está no fato de ele gostar de brincar. Então, ele não abusa desses recursos apelões. Não é aquele cara que pega o controle do videogame e fica só no combo infinito apelão, sem deixar você brincar. O Dante quer brincar e deixa você participar também. Então, ele não apela na eliminação propriamente dita. A eliminação rápida. Coisa que se o Zenon tivesse esse poder, ele não pensaria duas vezes em dar o sumiço nos alvos de guerra. E agora, a magia de corpo do Dante, que lhe permite bufar imensos atributos físicos e regeneração de tudo. Você arrombou, cortou membros, até arrancou a cabeça do Dante, a magia de corpo consegue reestruturar. Lógico que ela está otimizada pelo poder demoníaco, mas o corpo do Dante se regenera de qualquer ataque, a não ser que seja de anti-magia. Então, está aqui um grande problema que todos os magos do Black Clover enfrentam, que é, se você passar pela gravidade do Dante, você agora tem que descobrir uma maneira de finalizá-lo. E não é fácil. Por quê? Porque a magia do corpo, além de bufar, de dar o up em todos os atributos físicos dele, se você tiver com magia de reforço, se você tiver uma boa ficha física, o Dante pode lhe superar, virando a monga lá. E você vai ficar mais uma vez sentado, vendo a monga em trás. Porque não tem como ferir o Dante de maneira fácil. Ele se regenera de tudo. Rápido. Vamos relembrar as lutas contra o Dante até agora. Asta e Yami só venceram porque passaram por esse feitiço corporal através da anti-magia do Asta. Coisa que se o Yami estivesse sozinho, provavelmente não conseguiria fazer. E teria perdido. Versus o Jack. O mesmo foi efetivo, mas não conseguiu finalizar. Ele cortou a gravidade, feriu a magia de corpo com uma lâmina adaptável, mas quando ele liberou mais poder do seu demônio, a magia de corpo já conseguia se regenerar. As lâminas do Jack. O que poderia finalizar. E agora está lutando com o Magna. E meio que o Magna driblou isso, sendo um vigarista com o Dante. E o Magna apareceu com uma super nova técnica que força o Dante a dividir todo o poder com ele. Ou seja, o poder que o Magna está demonstrando é do Dante. Então, o que o Magna faz de grande também é ponto pro Dante. Foi um vigariz. Alá, Zé Curubu, essa magia safada do Magna aí. Essa vai ser a minha melhor vigariz. O Magna apenas equilibrou o poder com o seu truque. E mais uma vez, a arrogância do Dante o traiu. Porque ele só foi atingido por esse feitiço do Magna, porque quis levar direto de plebeu. Porque brinca, porque subestima, porque é arrogante. E isso é uma grande fraqueza do personagem, que pode lhe custar várias vitórias fáceis sim. Dante tem o combo de poder, restrição, físico e ofensivo imenso. Um dos maiores da obra. Então, pelas dificuldades e o tanto de barreiras que você tem que ultrapassar para derrotar sozinho o Dante. É obviamente assumível que o Dante é forte. Forte pra caramba. São muito poucos magos que conseguem ganhar no mano a mano contra o Dante. Mas e dentro da tríade? O Dante é forte ou fraco comparado a Zenon e Vânica? Todos têm um poder balanceado. Diferem apenas na versatilidade de suas magias. Tanto que se qualquer um da tríade enfrentar o oponente errado, pode acabar perdendo. A tríade foi feita para ser balanceada. Para ser equilibrada. Mesmo o Dante sendo o líder. Tudo vai depender muito, no fator tríade, de compatibilidade mágica. Se o Dante pega o inimigo com vantagem contra a magia dele, o Dante pode perder. Mas se o Zenon pegar o mesmo inimigo, o Zenon pode ganhar. Não porque o Zenon é mais forte que o Dante, mas sim por questão de compatibilidade. Mas se os três forem interagir entre si, mais uma vez, a compatibilidade será elemento chave para analisarmos. Isso vai deixar as análises muito subjetivas. Por exemplo, o Zenon poderia invocar o cubo gigante que seca a magia do local, que cria aquele vácuo de mana. E isso poderia afastar a magia de gravidade do Dante do campo de batalha. Deixando o Zenon livre para a luta física. Porém, o Zenon ainda não teria como finalizar o Dante. Vânica pode até colocar algumas maldições no Dante. Porém, é primordial que ela sempre comece a luta usando sangue. E em matéria corporal, se o Dante abusar da sua constituição física, ele pode superar. A Vânica em movimentação, sim. Porque o Dante bufa o corpo dele o quanto ele quer. Nem Zenon nem Vânica conseguem finalizar o Dante. Talvez a Vânica, com os poderes de maldição, ter algum selamento, alguma coisa. Que sim, daria ela a finalização do Dante. Mas como eu falei, a interação desse trio é muito subjetiva. Uma coisa eu posso afirmar. Que nem a Vânica, nem o Zenon sobrevivem com a cabeça arrancada. Ou sem cabeça. Mas o Dante, sim. O que dá a ele resistência e resiliência para ser, digamos que, ó a metáfora, a barata mais difícil de matar da tríade. Então, sim, por serem balanceados, por serem subjetivos, por serem versátios, a tríade negra tem que estar em harmonia. Então, o Dante não tem outra resposta. Ele é forte dentro da tríade negra. Então, quando soltarem um meme do Dante Pato, lembrem que é um meme. Não ache que o Dante é inferior aos outros da tríade. Não ache que o Dante é inferior a vários magos da obra. Porque não é. Essa é minha dica. Não perca a noção do que é brincadeira e o que é análise. Dante ainda continua sendo um absurdo monstro dessa obra. Quem irá ganhar dele? Deixem aí nos comentários. Assim como deixem ideias para o Wayne. É fraco. Outro de Black Clover. Pode ser de qualquer obra. Deixem aí que eu lerei. Tô ficando por aqui, galera. Amei fazer esse vídeo. Tô desejando aqui um forte abraço a todos vocês. Que eu tenho certeza que já deixaram o like e compartilharam esse vídeo. Um forte abraço e valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto